Valeu DJ Nen, pega a visão, pega a visão Eu cheguei na minha casa, perguntei pro minha filha Minha mãe me respondeu, cê tá na minha mira Nunca passou fome porque agora tu escolhe a vida bandida Vida bandida, já treina linda Ô mãe vou te explicar, deixa eu guardar minha pistola É desde uns tempos atrás que minha mente vira embora Se hoje eu tô no crime e me perdoa, não é culpa da senhora Oi da senhora, oi da senhora Que eu nasci num mundo louco, onde o bagulho é doido No mundo que nós vive, morre um e nós se for Aqui é Deus por nós e muita fé E aqui é um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro Vários irmão morreu, vários estão privados Pra calmar minha mente, acendo um baseado Por isso que hoje em dia aqui no Dicavaro Menor revoltado, muito bolado, descontrolado Eu já dormi na laje, já corri por viela Já pulei vários muros dentro da minha favela Cheio de maca no corpo de hipnótico Vida de bandida é essa, não desconversa E nós também Liberdade para todos os amigos que estão privados Saudade de todos os amigos que se foi, porra Desculpa aí, coroa da vida louca Não vou abandonar Abandonar, abandonar Abandonar, abandonar, abandonar Eu cheguei na minha casa, perguntei pro Max Minha mãe me responde, cê tá na minha vida Nunca passou fome porque agora tu escolhe a vida bandida Vida bandida, já treina a linha Ô mãe vou te explicar, deixa eu guardar minha pistola É desde um tempo atrás que minha mente brilha em pó Se hoje eu tô no crime e me perdoa Não é culpa da senhora, oi da senhora, oi da senhora Eu nasci num mundo louco, onde o bagulho é doido No mundo que nós vivemos, morre um e nós se vê Aqui é Deus por nós e muita fé E aqui é um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro Para os irmãos morreram, a luz estão privada Acalma minha mente, acendo um bateado Por isso que hoje em dia aqui no Ticabado Menor revoltado, muito bolado Descontrolado, eu já dormi na laça Já corri por vieta, já pulei do muro Dentro da minha padeira Sei de marcar no corpo de hipnose Que da diva antide essa Não descontessa, e nós tá nessa Liberdade para todos os amigos tão privados Saudade de todos os amigos se foi, porra Sei não, não Descubra aí, coroa da vida louca Não vou abandonar, abandonar, abandonar É um trem, porra Descubra aí, coroa da vida, luta não vou abandonar Abandonar, abandonar Para o funk, para mim você é o mais pica danado Abandonar